Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Na semana que passou, eu deixei uma pergunta no Twitter do governador Wellington Dias. Eu perguntei a ele, cadê o dinheiro do Finiza, governador? O dinheiro do Finiza é cerca de 920 milhões de reais que foram obtidos por empréstimo junto à Caixa Econômica Federal no ano de 2018. Esse dinheiro tinha por objetivo investir na recuperação de estradas do estado do Viauí, rodovias estaduais que, mesmo construídas recentemente, já se encontram completamente depauperadas. O governador, como era de se esperar, não respondeu ao meu questionamento. Mas eu segui adiante, eu perguntei a ele ainda sobre o contrato de 83 milhões de reais, é um novo contrato, um novo empréstimo que o governo está fazendo junto ao Banco Regional de Brasília, o BRB. Esse novo empréstimo tem o objetivo, de acordo com o governador, de reconstruir, de reformar, de fazer estradas. Ora, mas se o dinheiro do Finiza, 920 milhões de reais, não foi suficiente há menos de dois anos, como é que a décima parte, a menos que a décima parte desses valores, serão agora para fazer essa reconstrução de estradas. É preciso que a gente insista nesse questionamento. Onde é que está o dinheiro do Finiza? E por que depois de receber 920 milhões de reais, menos de dois anos após esse recebimento, o governo precisa contratar novo empréstimo, agora junto a um banco obscuro, numa negociação obscura, que não tem o aval do Ministério da Economia, que não tem o aval do Ministério do Planejamento, que não tem o aval da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, exatamente porque o governo do Estado não tem capacidade de pagamento, está com toda a sua capacidade comprometida em função dos empréstimos já contraídos pelo governo do PT. O governo hoje deve cerca de 5 bilhões e meio de reais em empréstimos. Mas o que realmente incomoda é ver os prefeitos municipais fazendo as obras de rodovias, as obras de recuperação das estradas, como no caso da PI 243, que está completamente depreciada e força a realização de um consórcio entre os municípios de Francisco Macedo, Marcolândia, Padre Marcos e Belém do Piauí. Esses prefeitos estão se consorciando entre si porque desde março pedem ao governo do Estado que faça a recuperação dessa rodovia. O governo sequer ofereceu qualquer tipo de resposta aos senhores prefeitos municipais e os obriga, portanto, a adotar eles próprios a providência de recuperação. O caso, evidentemente, não é exclusivo desses municípios mencionados. Nós chegamos a revelar, em momentos anteriores, uma ação da Prefeitura de Campo Maior na PI 114 entre Campo Maior e Cabiceiras, que estava bastante esburacada, até o limite com o município de Cabiceiras, foi recuperado pela Prefeitura de Campo Maior. E no tocante ao perímetro que compreende o município de Cabiceiras, foi recuperado pela Prefeitura Municipal de Cabiceiras. Na mesma rodovia, rodovia PI 114, entre os municípios de Nossa Senhora dos Remédios e Porto, o trabalho de recuperação com Pissarra. Eles não colocaram mais nada do que Pissarra, mas pelo menos aliviou um pouco a situação, foi feito pela Prefeitura de Porto. Ou seja, são as prefeituras municipais que estão fazendo a manutenção das rodovias estaduais, mesmo depois do governo ter recebido, na forma de empréstimos, recursos para o FINISA, que o nome é muito interessante, Financiamento da Infraestrutura Rodoviária do Estado do Piauí. A autorização, a primeira parcela saiu numa boa, só que o governo não prestou contas da primeira parcela, como deveria, houve aí um problema com cerca de 270 milhões de reais, que o Estado do Piauí, o governo do Estado do Sr. Wellington Dias, do PT, não conseguiu comprovar a realização da despesa, e a Caixa Econômica Federal se recusou em liberar a segunda parcela. Pois bem, a segunda parcela foi liberada pelo Sr. Edson Fachin, ministro do Supremo Tribunal Federal. E o FINISA 2, mediante a ausência de prestação de contas da primeira parcela do FINISA 1, ficou comprometido, mas também foi liberado, num total de 300 milhões de reais, são três vezes 300 milhões, e alguma coisa que perfaz o montante de 922 milhões de reais. Pois bem, o FINISA 1, de parcela única, no valor de 300 milhões e poucos mil reais, esse valor foi liberado mediante uma determinação do desembargador Cássio Nunes, do TRF1, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Lembrando que esse desembargador foi nomeado para o cargo pela Sra. Dilma Rousseff, que é companheirinha de partido do Sr. Wellington Dias. Então eu insisto no meu questionamento. Governador, cadê o dinheiro do FINISA, governador? Por que o senhor não fala? Por que o senhor não responde? O meu questionamento está lá no seu Twitter. O governador já viu o questionamento. Ele viu e, inclusive, fez anotações na sequência, fez anotações logo abaixo das minhas perguntas, mas não respondeu. Ele silencia diante daquilo que nós apresentamos como questionamento. Bom, para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre esse livro. Chama-se O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. Eu lancei esse livro já há um ano pelo Clube de Autores. É um livro que consta exclusivamente na plataforma digital. É um livro que você pode solicitar pela internet e cujo título fala exatamente sobre essa temática que nós estamos abordando aqui no vídeo de hoje. O título é do conto mais importante do livro, que chama-se exatamente O Empréstimo. Está aqui, ó. O título é esse aqui, O Empréstimo desse conto, que está na página 80. O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais pelo Clube de Autores. A foto de capa é muito bonita, tá? O conto que dá título ao livro começa com a seguinte afirmação. Café Berlinense, aquela hora da tarde repleta de personalidades da política piauiense. Muitos, nem tanto, fazem parte apenas da comitiva dos verdadeiramente famosos e importantes. São assessores, ex-secretários, ex-deputados, conselheiros de contas, aposentados, magistrados, que há muito entraram para a inatividade, mas que ainda transitam nos bastidores do judiciário. Empresários que veem naquele ambiente uma oportunidade interessante para negócios. Familiares de autoridades, até ex-governadores e ex-prefeitos podem ser encontrados naquele recinto animado de um dos shoppings mais requintados da capital. Falta pouco para as eleições. Evidente que se fala de tudo. No entanto, o tema preferencial é o pleito estadual em que o atual governador concorre para o Senado e indica seu vice, o médico Mariano Chaves, como candidato a sucessor. É evidente que é uma história de ficção inspirada em fatos reais. Esse, portanto, o início do conto O Empréstimo, que dá título ao nosso livro O Empréstimo e Outras Narrativas Surreais. Eu vou deixar aqui no espaço da descrição o link para você entrar na página do Clube de Autores e pedir esse livro, tá? Ele pode ser baixado na forma de download e pode ser pedido também na sua versão impressa, que é essa aqui. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, Além da Notícia.